Galera, acho que a gente vira o máscara e a gente vira doidão, ó Descer a marreta, não sei não, descer a marreta, não sei não Vem aqui, seus bestas, seus bestas Ih, rapaz, eu morri Corre, corre, corre Meu Deus do céu, velho, é o fim do máscara Ai, galera, que dia maravilhoso para minerar um diamante, pegar uma madeira e aumentar a minha vila Ai, meu Deus do céu Que baú é esse aqui, velho? Que que é isso aqui, ô villager? Que que você trouxe pra mim, velho? Cê é louco, hein? Deixa eu ver o que tem aqui Não Que que é isso? Tem uma máscara aqui Não, duas máscaras e um martelo Não, que que é isso aqui, velho? Não, loucura, hein, galera Meu Deus do céu Será que eu visto esse trem, filho? Será que eu visto esse trem? Vou vestir isso aqui do seu lado, hein Um, dois, três e... Que que... Que que é isso aqui, galera? Eu virei um máscara, velho Não, 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 não é possível, não é possível Não sabia que isso existia no Minecraft, não, hein, galera Eu sabia que eu conhecia essa máscara de algum lugar Mas não sabia que ela existia aqui nesse jogo aqui Tem mais nada aqui, não Tem uma marreta também Uma marreta do máscara aqui, ó Bom, hein? Rapaziada Mas é o seguinte, galera Esse vídeo aqui A gente vai jogar Minecraft Sendo o máscara, pessoal E pra isso Rapaz Eu pulo alto, hein? Eita Olha isso aqui Rapaz Olha isso Não, não, doido Ó Eu viro aquele furacãozinho lá do máscara, velho Que doido Não, não, não Maravilhoso isso aqui, velho Quero jogar Minecraft assim pra sempre, velho Ó, pessoal Mas o mais legal É porque que tem duas máscaras, galera A primeira máscara é pra gente usar Tipo, só no nosso rosto Já a segunda aqui, ó A gente colocar a segunda máscara Que é a máscara verde Vou colocar aqui a máscara verde Ué Ah, eu tenho que usar ela Aqui, ó Um, dois, três E pum A gente fica com a roupa completona do máscara Eu acho que a gente deve ficar com a roupa... Que engraçado É muito engraçado esse furacão, velho Eu acho, pessoal Que a gente deve ficar com a roupa inteira do máscara Porque nós tá com a maletona E agora a roupona, velho Então vamos jogar Minecraft Enquanto a gente é o máscara Primeiramente Deixa eu pegar aqui algumas comidas Nossa, pulado demais, velho Meu Deus do céu Aqui, eu pego aqui algumas comidas Beleza Aqui que eu vou precisar de bastante, né Bom que a gente é o máscara, velho Então a gente corre rápido Meu Deus do céu Pera aí, vai devagar, né, filho Corro muito rápido, velho Meu Deus do céu Aí, vou mandar um pouco mais devagar Porque o máscara é muito rápido E eu quero testar essa marretona aqui, velho Vou testar no village Vou testar no C Vou testar no C Um, dois, três Rapaz, três porradões O cara já morreu Vambora Muito engraçado isso aqui, velho A gente vira um furacão Seria muito legal se esse furacão desse dano, né Mas ele não dá Não tem problema, não Aqui nessa casa não tem nada Eu queria, pessoal Dá uma minerada rapidão Eu sei que a gente não precisa minerar Porque a gente é o máscara, né Mas, tipo, ó Já com esse negócio aqui A gente tem salto turbinado Regeneração 3 E resistência ao fogo 6, velho E a outra máscara tem o que? Deixa eu ver É a mesma coisa? Essa aqui ela tem velocidade Ah, essa aqui ela tem velocidade a mais Tipo, mais sem furacão, né Mas eu acho que a outra também tem Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui na máscara verde Deixa eu ver Máscara verde É a mesma coisa Só que essa aqui muda só o terninho mesmo Então bora, galera Vou pegar essa madeira aqui Porque eu quero testar a mineração desse modo aqui Será que o... Parece que não, né Porque eu tô quebrando a árvore um pouco mais devagar Mas pelo menos vai ser mais fácil da gente minerar, né Beleza, galera Peguei aqui algumas madeiras Eu acho que tem uma caverna aqui pra esse lado aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Com minha habilidade de super furacão Cria só umas tochinhas pra poder equipar aqui Fazer uma question Tables E uns sticks, né Deixa eu ver pra esse lado aqui Temos carvão Temos carvão Temos carvão Então se temos carvão Estamos no lugar certo, né Aqui pegar uma picaretinha Beleza Fazer uns itens de... Ih, rapaz Deu uma lagada ali, hein O Máscara alaga Não sei que o Máscara alagava, não Aí beleza Pegar bastante pedra Boa Fazer aqui a picaretona, galera Uma picaretona de pedra mesmo Só pra gente poder minerar mais tarde depois O que eu quero, na verdade, é brigar com os mobs, velho Que eu tô com essa marretona aqui Eu tô doido pra usar essa marretona, velho Será que a gente consegue... Vai dar pra driblar o Ender Dragon Facinho com essa marretona aqui, né, velho Não vamos pegar nós, não Fazer aqui, então, umas tochas, galera Ah, fazer... Estique primeiro, estique primeiro E agora tochona, tochona 16 tochas Boa Deixa eu aqui aluminar Não tem nada dessa caverna aqui, hein, galera Tá ruim, hein Tá ruim estranho, hein Pegar só esses carvões aqui E nós vamos pra outra caverna É que eu não queria botar... Na verdade, dá pra botar armadura, velho Com máscara? Ia ficar engraçado, né Vamos fazer o teste aqui Pra ver se a armadura Pega junto com máscara, velho Vamos lá, ó Aqui, beleza Tem mais caverna... Ah, tem mais caverna pra cá, ó Pegar minha crafting table aqui Queria ver como que ele fica de armadura, velho Bem que eu adoro esse terninho dele Só que eu só queria fazer o teste, né, galera Porque não é todo dia Que a gente... Esqueci Esqueci que eu tenho double jump, né, velho Ó a vacuna aqui, ó Ó a vacuna Rapaz, rápido matar a vaca, hein Deixa eu ver pra esse lado aqui Se temos alguma cavernona Para pegar ferro E se equipar, né Opa, temos Beleza, vamos descer aqui, galera Vamos ver o que temos Pegar aqui só alguns Não quero fazer um full ferro, não Porque eu não quero estragar meu terno, né Meu terno amarelo Rapaz, se eu pudesse Eu voltaria no tempo, galera Minha skin seria esse terno amarelo aí, viu Terno bonitinho demais, velho Aê, boa Aqui temos mais ferro Muito bem Vamos pegar aqui bastante, né Não temos mais nada aqui, pessoal Rapaz, galera Diz a lenda aí Não sei Tô falando isso em todos os vídeos agora Diz a lenda Que se você comentar Rimaro três vezes aí embaixo Você ganha coração Não sei se é verdade Vamos testar isso aí Então testa aí pra mim ver, hein Enquanto isso Eu vou continuar pegando ferro aqui Enquanto você comenta E fazendo aqui Algumas fornalhas também Porque a gente vai precisar Aqui, cadê? Eu tô muito engraçado Com esse máscara, velho Ó, beleza Duas fornalhas Tá ótimo pra gente queimar Nossos ferritos Dividi aqui no meio Pou E aqui Boa E coloquei Boa, pessoal Vamos esperar aqui então Queimar os ferros Enquanto isso Eu só quero ver uma coisa Pra ver se já tá ficando de noite, né Porque daqui a pouco Eu quero testar minha marretona Nos mobs, velho Olha lá Deixa eu ver se meu ferro Tá queimando já Esse aqui embaixo Temos aqui Dois ferros Mais dois ferros Precisamos de mais Eu vou fazer um peitoral, velho Um peitoral só pra gente ficar mais forte ainda Peraí Isso aqui não é uma armadura, né A armadura é só Seria a máscara no caso Tipo, não tem uma armadura específica Pô, aqui tem Rapaz, bom que eu tenho De noção infinita Praticamente, né Ó, boa, galera Vamos fazer então aqui Um peitoral Ó, peitoral Boa E aí será que a gente consegue fazer uma bota Porque esse machado aqui Ele tem na verdade Ele tem três de ataque, velho Eu acho que uma espada de ferro é mais forte que ele Eu não tenho certeza Mas como a gente é É o máscara, né, velho Aí é tranquilo Fazer uma bota aqui Só pra ficar equivalente mesmo Boa, vou fazer aqui Fiz a botinha Vamos testar esse trem Vamos testar, ó Botei aqui Fechou Tô bonito, hein Tô bonito Boa, pessoal Acho que é só isso mesmo Eu quero sair pro fight, velho Muito bem, galera Minhas botinhas Meu Deus do céu Que engraçado, velho Galera, tá de noite aqui, velho Vamos testar os poders agora nos animais Eita, nós Ó Não pega não, creeper Não pega não Rapaz, pegou, hein Não esperava que ia pegar, ó E aí, esqueleto 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 Rapaz, tem outro ali, não tem? Ah Quero ver se esse creeper é bom mesmo, ó É, galera O máscara aqui é do bão, fi O bão é que a gente pode cruzar o mundo Muito fácil E aí, loucão Sai fora Rapaz, na verdade Eu queria testar uma coisa, galera Pera aí Vamos voltar ali pra nossa base do ferro ali Que a gente tava fazendo Quero testar uma coisa, velho Tem uma coisa que a gente tem que testar Aqui a gente é o máscara A gente tá bem protegido Imagine se a gente tiver uma coisa que eu tô pensando Pera aí Deixa eu fazer Será que tem mais madeira nesse lugar aqui? Ó Pegar aqui essas madeironas Pegar aqui Beleza Aqui, ó Acho que agora já dá Cadê a minha basezona de ferro? Era pra cá, né? Que eu tinha feito Era aqui? Eu não lembro, velho Aí, era aqui, ó Não era não Era mais pra lá Cadê, velho? Era pra esse lado aqui, não é? Era uma desse dono Tu para de atrasanar os villagers Não vou salvar o villager O máscara salva o dia Para Sai daqui, velho Vou salvar o ser villager Ai, matei o villager Meu Deus Era pra ter salvo Matei o villager Rapaz, mas onde que era a nossa base, velho? Eu lembro que a gente tinha um lugarzinho pra esquentar o ferro Aqui, ó Cheio, galera Cheio Eu quero fazer o seguinte, galera Eu quero pegar aqui, ó Tem um ferro sobrando Boa Quero fazer o famoso escudo, galera Aqui, ó O máscara de escudo Agora, aqui, ó Pera, aparece escudo? Não, não aparece, velho Aqui, ó Escudo do máscara Mas isso aqui é muito aleatório, galera Viu pra você? Eu nunca imaginei o máscara dentro do Minecraft, velho Isso é muito aleatório Mas agora, pessoal Vocês sabem Que eu vou usar o meu poder blaster, né? Ultra Mega Blaster Pra ir pra nossa jornada final, né? Eita Cheguei aqui no The End, rapaziada E agora Vamos que vamos E aí, rapaziada do The End? Pula altão, né, velho Eu vou tentar quebrar esses Ender Crystal aqui rapidão Posso pular, ó Ó Esse Double Jump aqui, ó Pera aí Tem que fazer aqui, aí É boa Double Jump aqui Você tá maluco, o Kinder Dragon? Você tá maluco, hein? Você tá maluco demais, si Subir aqui rapidão O cara tá louco, galera Não, não, não Eu vou no mais baixinho Que o cara não deixa eu subir, velho Cara louco, esse Ender Dragon Pera aí, deixa eu vir pra cá Eu quero o segundo mais baixinho O cara não deixa eu subir, velho Deixa eu quebrar as torres Porque eu não fiz arco, né? Pro... Nossa, isso Não, impossível Vocês tão vendo isso? O máscara não pode subir no Ender Crystal Aí Rapaz, eu tenho resistência, não é verdade Cês é louco, hein, né? Cês é louco, hein? Cês é louco, hein? Cês é... Olha aqui Ô, ô Cês é... Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Galera, acho que a gente vira o máscara A gente vira doidão, ó Descer a marreta, não sei, ó Descer a marreta, não sei, ó Vem aqui, seus bestas Seus bestas Ih, rapaz, vou morrer Corre, corre, corre Meu Deus do céu, velho É o fim do máscara Deixa eu vir pra esse lado pra cá, pessoal Porque tem muito Ender Membrado atrás de mim, velho Bater aqui, descer a marreta Dá a marreta nele aqui, ó Eita Bater no Ender Dragon Loucura, hein, galera Loucura, hein Rapaz, eu acho que é basicamente isso Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar, beleza Se querem mais vídeos aqui do Minecraft Máscara Deixa nos comentários Que com certeza eu vou trazer, fechou? Então é isso Falou Heloas E tchau Uff Rrrrr Tchau, tchau.